Música Stingray vive sozinha desde criança nos túneis de Metal City Famoso por transmitir clandestinalmente suas aventuras na TV do AKM Quando foi pego pelo secto do metal, ganhou a liberdade por aclamação popular Agora devo voltar no AKM para pagar suas dívidas, o que faz com muito prazer Armas Sobrecarga Suas armas ganham dano extra e outros efeitos enquanto você continuar acertando elas seguidamente Broca Laser Dispara um laser frontal, que causa dano contínuo enquanto atingiu o inimigo Onda de energia Dispara uma onda frontal de energia, que vai aumentando a largura com a distância Causando dano e efeitos de atordoamento nos inimigos atingidos Kiezan Duplo Dispara dois discos de energia, que percorrem um caminho entrelaçado Cada disco causa dano ao inimigo atingido Dispara dois discos de energia, que vai aumentando a largura com a distância E aí Tchau, tchau.